O projeto Ciência na Escola, promovido pela Universidade de Araraquara, Uniara, em parceria com a Prefeitura Municipal, aconteceu no CEAR, Centro Internacional de Convenção de Araraquara, com a apresentação do coral Uniara. Logo após a sessão solene de abertura, e em seguida a palestra sobre o futuro da humanidade com inteligência artificial, ministrada pelo professor doutor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e professor da USP de São Carlos. O professor André Capaldo Amaral, coordenador do evento, falou da alegria em ver os alunos participando, apresentando seus trabalhos, empolgados com a feira, desde os preparativos até a exposição e absorvendo a ciência. Como o nosso objetivo central era atingir as crianças com a importância da ciência, eu não tenho a menor dúvida que esse objetivo foi alcançado, a menor. E a Garotara está muito animada em poder estar aqui, já planejando próximos eventos, com desafios novos, e para a gente é uma felicidade muito grande poder ter participado dessa organização. Mais de um ano de trabalho, Fagner, acho que você acompanhou um pouco a gente também, estamos colhendo bons frutos e isso só também mostra um pouco do que a universidade tem feito, a Uniara em prol da sociedade araraquarense, em colaboração com a prefeitura, então certamente a responsabilidade social que a instituição tem está sendo alcançada, e está aí uma prova unir 17 escolas, duas delas projetos sociais, e todo mundo motivado, estudando, desenvolvendo a ciência, nos felicita muito. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, parabenizou a instituição pela iniciativa em promover a pesquisa científica nas escolas da cidade. E a secretária de Educação, Clélia Mara dos Santos, comenta a satisfação em presenciar tantos trabalhos interessantes e valoriza o empenho dos alunos e dos professores. De imediato a prefeitura abraçou a iniciativa, e mobilizamos as escolas do município, além de toda a infraestrutura que a prefeitura colocou à disposição do evento. E eu não tenho nenhuma dúvida que é um evento que veio para ficar. Nós estamos realizando o primeiro projeto Ciência na Escola, tenho certeza que o ano que vem isso vai se repetir, vai se tornar um projeto perene, porque toda vez que nós incentivamos a pesquisa nas escolas públicas, nas escolas privadas do município, fazendo com que os alunos tenham uma capacidade reflexiva, desenvolvam o senso crítico perante o conhecimento, eu não tenho nenhuma dúvida, repito, que nós estamos qualificando o processo educacional. Nós estamos incentivando uma educação de altíssimo nível. E certamente, muitos que estão se iniciando cientificamente nesse projeto construirão carreiras belíssimas de pesquisadores, fazendo pesquisas de extrema relevância. Porque isso foi feito na escola, não foi feito ontem, isso tem todo um processo educacional escolar envolvido, tem muita produção, muita forma conjunta entre professor e aluno, laboratório, fora do laboratório, diferentes espaços, na biblioteca da escola, fora da biblioteca. Então, isso transpira esse processo de que a escola esteve e está envolvida na produção do conhecimento e na produção da ciência. Isso, por si só, já é motivo de enorme alegria. Você acha que isso é um incentivo que às vezes falta para colocar na cabeça desse pessoal a ciência? É um incentivo, óbvio que é, até porque estar aqui, apresentar os seus trabalhos para a cidade, sem dúvida é um incentivo muito importante, extremamente positivo, mas o que faz com que a ciência esteja na cabeça deles é esse convívio com o conhecimento. Antes de mais nada, é uma perguntinha simples. O porquê que isto é assim? Por que que não pode ser de outro jeito? E quando você tem essas duas questões e tem um bom professor, tem o professor e a professora que diz vamos lá saber, vamos lá no laboratório, vamos pesquisar, vamos entender. Isto é o maior dos incentivos para que essa criança, esse jovem, esse adolescente possa interagir com a produção de novos conhecimentos. Porque o novo conhecimento surge a partir de uma grande dúvida ou de uma grande inquietação. Por que que isto é assim? Não pode ser de outro jeito. Quando tem uma universidade como a Uniara que nos oferece essa possibilidade de dar relevância a essa produção da ciência na escola e mostrar para todo mundo e ainda produzir um incentivo acadêmico para os alunos envolvidos e para os professores envolvidos, por óbvio que isto potencializa e muito que a ciência ganha ganha ainda mais importância do que ela tem no interior da escola. A participação dos estudantes e professores das escolas públicas e privadas de Araraquara mostra o quanto a ciência vem aumentando a curiosidade e estimulando o aprender dos alunos. É muito legal porque eu sempre gostei de ciência, sempre fui muito interessado por essa área do conhecimento. Então, estar aqui é muito legal, acho muito interessante poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu consegui com as outras pessoas. Conhecimento é tudo. Então, aqui eles tiveram contato com a pesquisa, com mostras, com aulas preparatórias, eles escolheram o projeto que eles queriam desenvolver e já é para despertar o gosto pela ciência, pela tecnologia, pelo aprendizado. Foi muito, muito, muito gratificante. É a primeira e de muitas outras que virão. O palestrante professor Osvaldo salientou a importância em expor jovens ao conhecimento o quanto mais cedo. E para gerar esse conhecimento é necessário ciência. Então, os jovens precisam saber que nós só teremos desenvolvimento social, econômico no país se o Brasil conseguir gerar ciência e tecnologia. E como o senhor vê o papel da universidade fazendo esse trabalho com esses alunos? A universidade é, no Brasil, o local onde se mais gera conhecimento. E uma das missões de uma universidade é transferir o conhecimento para a sociedade. É fazer trabalhos de extensão, fazer com que a sociedade possa também se beneficiar diretamente do que é feito na universidade. Então, esse é um trabalho magnífico que uma universidade pode fazer de levar até os jovens de ensino médio e fundamental as noções e os conceitos do que é fazer ciência, dar oportunidade para esses jovens de fazer experimentos e verificar como eles podem ser atores do processo de desenvolvimento do país. 40 trabalhos foram apresentados na feira. Todos receberam troféus e certificados de participação. Mas os cinco melhores ganharam Bolsa de Iniciação Científica Júnior oferecida pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os trabalhos contemplados foram Ansiedade, desenvolvido pela Escola Estadual Pedro José Neto, na categoria Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes. A Importância dos Nutrientes na Alimentação, desenvolvido pela Escola Estadual Professor Joaquim Pinto Machado Júnior, na categoria Ciências Biológicas e da Saúde, Aquaponia e Educação Ambiental, Desenvolvida pela Escola Estadual Professor Antônio dos Santos, Lunares, Desenvolvido pela Escola Estadual Professor Oacir Antônio Aleiro, Ambos na categoria Engenharias e Ciências Agrárias, Construção de um Projeto Arquitetônico, Desenvolvido pela Escola Estadual Professor Joaquim Pinto Machado, na categoria Ciências Exatas e da Terra. Música 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 Música